Foi assim, mesmo assim, e você, me apaixonei, mas você não liga pra mim, não consigo viver assim, vou pedir, outra vez, pra você, esquecer, tudo aquilo que eu falei, Eu confesso que não pensei, a minha vida, não vai ter graça nem foi, não poderia viver, sem seu amor, por isso venho de mim, que seja tudo o que eu fiz, só a seu lado, eu sou feliz, eu sei, Estou feliz, foi assim, mesmo assim, e você, me apaixonei, mas você não liga pra mim, não consigo viver assim, A minha vida, não vai ter graça nem foi, não poderia viver, sem seu amor, por isso venho de mim, que seja tudo o que eu falei, eu sou feliz, 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 eu sou feliz,